É gente, os médicos da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte estão em greve e suspenderam novas internações e a realização de cirurgias eletivas também que já haviam sido agendadas. De acordo com a administração do hospital, o motivo da paralisação é o atraso por parte do governo federal do repasse ao corpo clínico, do dinheiro para o custeio das cirurgias. A Santa Casa informou que o atendimento aos pacientes já internados ocorre normalmente. Também estão funcionando, sem alterações, o serviço de hemodiálise e de oncologia e as urgências na clínica de olhos e na maternidade Ilda Brandão. Complicada essa situação, né? A saúde nossa está mesmo doente.